Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 17 rezamos Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor para o meu Deus De seu templo, ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos o meu grito Invocamos ao Senhor ao final desta noite E mesmo que passemos pelas angústias desta vida O nosso coração espera nele Nós confiamos que ele ouve a nossa voz E nos concede tudo aquilo que é necessário Para a nossa salvação Que o nosso coração, unido ao coração de Jesus Inicie esta oração confiante Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo, dia do Senhor Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 11 Versículos de 33 a 36 Ó profundidade da riqueza, da sabedoria E do conhecimento de Deus Como são insondáveis os seus juízos E impenetráveis os seus caminhos De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem primeiro deu-lhe alguma coisa Para receber uma retribuição Na verdade, tudo é dele Por ele e para ele A ele a glória para sempre Amém Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo faz um elogio A sabedoria E a profundidade desta sabedoria divina Que é misericordiosa Deus que vem até nós para nos salvar E aí nós pensamos Como são insondáveis os juízos do Senhor Como pode ele, sendo Deus Dar tantas chances para que a criatura Pudesse se salvar Isso só pode ser compreendido em partes E para vivermos esta realidade É só mergulhado na misericórdia de Deus E quando nós observamos esta sabedoria Salvadora de Deus Que vem para nos salvar Nós queremos render a ele Toda a glória São Paulo termina no versículo 36 Dizendo Na verdade, tudo é dele Por ele e para ele O diabo não quer isto O diabo não quer que a glória seja dada a Deus O diabo quer ocupar o lugar de Deus Por isso ele quer que a glória seja para ele Mas ele é indigno Ele é apenas uma criatura Um anjo que se rebelou contra Deus Por isso então O exercício diário de nossa vida É darmos toda a glória a Deus Reconhecendo que tudo é dele Mesmo as coisas que nós recebemos Nós somos administradores de tudo isto Porque tudo pertence a Deus Tudo é para ele Tudo é por ele Que as nossas atitudes diárias Sejam sempre feitas por Deus E com Deus Vamos agora ao final deste dia Fazer o nosso exame de consciência Pedindo o perdão a Deus De nossos pecados O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho vivido Sendo Deus o centro de minha vida? Tenho sido convencido e orgulhoso Trazendo a glória para mim? Ou reconheço que toda a glória é para Deus? E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve E te abençoe E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Amém Boa noite